É o vilão dos fluxos, melhor canal de putaria aí ó, tem jeito não DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Deixa se levar, pelo momento que nós tá que foda, foda boa Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patrua Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentro, vai na pepec no botão Vai lá dentro, ela falou não para não Vai lá dentro, toma na pepec no botão Vai lá dentro, toma lá dentro Vai na pepec no botão Vai lá dentro, ela falou não para não Vai lá dentro, toma na pepe aqui no botão Vai lá dentro Toma na pepe aqui no botão Vai lá dentro, ela falou no pano Vai lá dentro, toma na pepe aqui no botão Vai lá dentro Senta, senta, gostoso, cá fala rei Chupa gostoso, cá fala rou, rei, rou, rei, rou, rei, rou, rei Oh, as mina aqui de dia tema é melhor que a Trisporno Rê, rou, rei, rou, rei, rou, rei Oh, as mina aqui de dia tema é melhor que a Trisporno Rê, rou, rei, rou, rei, rou, rei Oh, as mina aqui de dia tema é melhor que a Trisporno Rê, rou, rei, rou, rei, rou, rei Oh, as mina aqui de dia tema é melhor que a Trisporno Vou fazer um bagulho bem rápido, bolado Se liga só DJ Gaga, eu te falo a puta de Adema Ela aceita, ela aceita, gica pra caralho A puta de Adema Ela quica, ela quica, gica pra caralho Ela aceita, ela quica, gica pra caralho Ela aceita, ela quica, gica pra caralho A puta de Adema É profissional, eu falo Ela aceita, ela quica, gica pra caralho Ela aceita, ela chupa, chupa pra caralho Ela aceita, ela aceita, gica pra caralho A puta de Adema Ela quica, ela quica, gica pra caralho Ela aceita, ela quica, gica pra caralho Ela aceita, ela quica, gica pra caralho Amém